Oiê, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu fiz uma arte utilizando lápis de cor aquarelável e para essa arte eu utilizei essa caixinha aqui da Spadler para fazer um desenho muito, muito especial. Eu desenhei eu e o marido, então eu separei aqui as cores que eu vou usar nessa ilustração, estou mostrando aqui para vocês mais em detalhe os lápis e utilizei também o próprio pincel que vem na caixinha para mostrar que se você tiver essa caixinha aí parada para a gente começar a usar ela juntos e os materiais, né? Você vai precisar de água, um paninho para limpar o pincel. Eu decidi fazer essa arte porque nós comemoramos 17 anos juntos, bastante tempo, né? Bom, e aí eu resolvi fazer essa ilustração para marcar esse dia tão especial e aproveitei para fazer o vídeozinho aqui para vocês, porque algumas pessoas me perguntam, né? Como é que utiliza lápis de cor aquarelável, né? Eu não tenho aquarela, só tenho lápis de cor, mas também não sei usar. Então, esse vídeo é para mostrar um pouquinho de como eu uso. Existem diversas técnicas, né? De se trabalhar com o lápis de cor aquarelável. Então, eu fiz nessa ilustração aqui um jeito mais simples, tá? Você fez o desenho, você começa a passar ele. Eu passei ele bem de leve porque eu não queria que a arte ficasse muito saturada, né? Então, eu utilizei ele com a mão bem levinha, só fazendo uns risquinhos para não ficar muito marcado, muito escuro, porque uma coisa é quando você passa só o lápis de cor aquarelável e outra coisa é a cor quando a gente aquarela. Então, quando a gente joga água nesses lápis, a cor fica muito mais viva do que é quando não está aquarelável ainda. Tanto é que nesse desenho aí vocês vão ver que esse laranja eu acho que ficou muito forte para a proposta que eu tinha escolhido. Aí eu gostaria que vocês observassem. Eu faço só risquinhos, assim, e depois na hora de aquarelar, se precisar de mais, eu acabo colocando um pouco mais de cor, esperando secar, e aí faço uma camada por cima e tal. Bom, como eu disse, eu quis fazer de forma bem suave. Então, percebe que o marrom já ficou bem mais escuro do que estava aparecendo quando estava só o lápis de cor, né? É uma química muito interessante essa que acontece com essa aquarela, né? Eu não sei se todos os lápis aquareláveis são assim, eu não tenho muitos para fazer essa comparação. Eu tenho essa caixa da Stadler e tenho uma outra caixinha, mas eu acabo usando eles pouco. Essa daí foi a primeira caixa que eu tive de lápis aquarelável, mas logo eu parti já para a aquarela mesmo e acabei utilizando bem pouco eles. E se vocês quiserem que eu fale mais especificamente desses lápis, eu faço um outro vídeo para vocês. Bom, eu não consegui finalizar a arte com o vídeo, porque infelizmente o meu cartão de memória não aguentou. Então, o processo inteiro eu não consegui gravar, mas eu vou deixar no meu feed a fotinho de como ele ficou no final, ele terminadinho. E vou deixar aqui no final do vídeo também a foto de como ficou a arte finalizada. Era mais para mostrar esse processo, né? De passar o lápis de cor e depois ir jogando a água em cima e ver a mágica acontecer. Então, uma das dicas que eu dou é teste a cor antes num outro papel para vocês verem como que ela reage com a água e como que a cor fica depois que joga a água. Então, como vocês podem ver aí, o laranja ficou bem, bem forte. Muito mais do que eu gostaria que tivesse ficado. Então, fica essa dica aí, antes de fazer a arte. Faz tempo que eu não trabalhava com ele, eu não lembrava que as cores eram tão fortes dessa caixinha. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não consegui gravar inteiro, mas fica parte do processo aí de como eu fiz essa arte. e espero que vocês tenham gostado. E se puder, dá like, comenta para saber se vocês estão gostando do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!